Alexandre Cassiano, vi por alto notícias da MRV. Você pode comentar o que aconteceu? Posso comentar? Diga-se de passagem, quem viu o Movimentos na Semana, me viu falar um pouquinho sobre isso? Na quinta-feira, a gente teve a liberação da prévia operacional da MRV, que veio consideravelmente comparativo com os outros ativos. O que apareceu da prévia operacional, que vale lembrar, não tem ali um operacional financeiro, certo? É só operacional. Então, ali aparecem dados como venda, lançamentos e algum nível de coisa, de precificação, mas não aparece propriamente como aquilo ali refletiu em margem bruta, em margem ebítida, em lucro. Apareceu também, aparentemente, o fluxo de caixa que veio com uma sugada da antiga HS, a Reza, hoje em dia. Imagino eu que seja por isso, imagino eu que seja pela continuidade de investimento agressivo da Reza lá fora, que acaba sugando o capital. A gente viu isso em várias análises já. Mas, novamente, assim como eu não comemoro prévia operacional de Cirela, que veio superpositiva, de Melny, que veio superpositiva, eu não fico desesperado com o prévia operacional da MRV. Por quê? Porque aquilo ali mostra um pedaço muito básico e muito pequeno da operação como um todo, certo? Eu não consigo ter uma clareza, eu consigo ter algum nível de ideia, mas eu não consigo ter uma clareza de como virar o operacional financeiro, lucro, ebítida e tal, com base, pura e simplesmente, na prévia operacional. Com a saída da prévia operacional, você teve uma queda considerável na sexta-feira do preço. E aí, hoje, você teve a continuidade do banho de sangue, depois que saiu, se não me engano, pelo Itaú BBA, uma revisão da recomendação para neutra, para market perform. Eu volto a reforçar, eu pouco ligo, não tem qualquer relevância para mim indicação de X ou de Y, então, para mim, afeta pouco, mas, claramente, aquilo ali influencia alguns investidores. Mais do que isso, tem um pessoal que tomou decisão com base na prévia já na sexta-feira, que também, assim, entendo perfeitamente a tentativa de adivinhar o que vai acontecer com o ativo com base na prévia. Para mim, nenhum problema. Por quê? Porque o que eu vejo é assim, a gente tem Cirela, que está atingindo, está crescendo no preço, está evoluindo no preço num momento bem mais positivo, e que pode, eventualmente, vir a maturar, e eu acho que ainda tem um espaço considerável para correr, mas que está descasando das outras operações de construção civil do portfólio. Então, assim, isso daí, para mim, eventualmente, pode vir a ser uma abertura de oportunidade, especialmente se eu pensar médio e longo prazo e ver o quê? A gente tem, num governo para ser decidido, dois candidatos que são consideravelmente populistas e que estão bem vinculados a fomentar crescimento na base de expansionismo fiscal, que vai acabar batendo justamente nesse tipo de coisa, financiamento de Casa Verde e Amarela, Auxílio Brasil e por aí vai. Isso dito, eu não vejo aquela parte dela que está pegando um pouco mais, que é a Casa Verde e Amarela ou Minha Casa Minha Vida, não sei se vão trocar de nome de novo, mas, assim, eu não vejo aquela parte ali desandando, certo? Eu vejo aquilo ali sendo fomentado nos próximos períodos. Se você pensa a MRV vinculada à baixa renda, o pedaço dela que ela tem ali vinculada à baixa renda, você vê claramente que, assim, o esforço que será feito na direção de financiar baixa renda, a gente vê, por exemplo, agora, saiu ali o dado da Caixa Econômica Federal já liberando uma cacetada de grana, 1.8 bi, se não me engano, de empréstimo para quem pega Auxílio Brasil, a gente vê que, claramente, tem aí um direcionamento de fomentar as classes de renda mais baixas, que vai acabar refletindo positivamente na gente. Mais do que isso, você tem os juros aqui no Brasil batendo meio que no nível ali que a gente espera, uma estabilidade por algum tempo, e, eventualmente, o início de uma derrocada para a queda. Essa derrocada para a queda vai, mais uma vez, favorecer financiamento, especialmente de imóveis. Como se não bastasse, a MRV tem uma operação lá fora da Résia e outras iniciativas aqui que são interessantes, mas a operação lá fora da Résia é bem positiva e que, eventualmente, com algum nível de melhoria de mercado e condição de mercado, deve ter ali a capacidade de captação para a gente para poder, justamente, financiar o crescimento mais agressivo e, justamente, retomar esse capital que foi jorrado, que tem sido sangrado de leve, para poder, justamente, ter uma pujança mais forte dessa operação fora do país. Então, assim, não me preocupa. Acho que pode abrir um spread aí entre operações que a gente tem de renda de consórcio civil, como Cirela, que venha a ser com maturação de Cirela realocada com desconto em MRV, o que, para mim, como um todo é positivo. Mas, nesse momento, o que aconteceu foi isso. Uma prévia operacional que deixou a galera tensa e, na sequência, uma indicação de neutralidade com relação à ação que acaba afetando. Você tem ali grandes operações como, especialmente banco, quando começa a liberar análise, acaba afetando um pedaço da galera que está no mercado que acaba sendo influenciada por esse tipo de coisa. Para mim, muda zero. Curto prazo, a gente já esperava algum nível de pressão, foi comentado no quarto trimestre do ano passado. O primeiro trimestre veio um pouco melhor. Não, o primeiro trimestre, se não me engano, foi comentado. O segundo trimestre veio um pouco melhor. Mas, assim, não é algo que me surpreenda, não é algo que me incomode.